Aí eu achei um local aqui próprio das ágatas, sempre que a gente vem aqui encontra ágatas, assim, assim, isso aqui já está quebrada. Aqui uma ágata escura, bem escura, praticamente preta. Essa aqui se lapidar fica bonito, uma pedra para aquário, uma pedra que compensa, a gente vai levar. Então, vamos lá.